Olá, pessoas, colegas, futuros treinadores, mestres de pokémon, criadores de pokémon. Estou começando aqui dia 7 de abril de 2016, às 23 horas e 1 minuto, horário de Brasília. Estou fazendo mais um diário de um mestre pokémon. Eu sou o Gudupa, quem não me conhece, e hoje vazou mais um gameplay do Pokémon GO. E eu estava assistindo, e vocês devem ter lido já no título desse vídeo, ou na folha de capa. Eu faço alguns vídeos sobre pokémon e tudo mais. Porém, não sei se é devido a demora, ou excesso de entusiasmo, cansaço, fadiga, etc, etc, etc. Se você está vendo esse vídeo no futuro, é por isso que tem a data específica. Que meio que deu uma desanimada na minha concepção, na minha esperança. Então eu vim relatar isso, mais ou menos. Eu estou bem cansado, estou trabalhando 12 horas por dia. Como se daqui era para ser um diário, eu não estou conseguindo manter a frequência diária. E vazou, então não se preocupem com relação ao vídeo, eu não vou editar nem nada. Vou mostrar para vocês aqui, e acompanhar alguns vídeos que eu já assisti. Eles têm uma qualidade um tanto ruim a princípio. Porém, da Bungie, e questão de 3D, que surgiram umas figuras, etc, eu vou estar comentando. Talvez o vídeo tenha 15 minutos, pelo tamanho do vídeo, mas eu vou tentar adiantar. Vocês podem ver aqui que, nesse vídeo aqui, representa simplesmente os pokémon que já foram capturados. E o custo para capturar dentro da mochilinha de pokémon, certo? O que acontece? Eu achei muito fraco a questão gráfica, principalmente. Mas, enfim. Vocês também podem ver que quando ele seleciona um pokémon, tem ali a Evolution Shards. Que são fragmentos de evolução. Ah, mas onde é que você consegue coletar isso? Ah, você vai conseguir coletar isso andando, e como bônus, como prêmio, etc, etc, etc. Também vai ter ovo, tem ali os status do pokémon, etc. E vai ter o ovo que você vai ganhar andando, e vai chocar andando, certo? Eu achei legal, né? Parece um ovo de um Yoshi, do Super Mario. Esse Dom Breda, provavelmente, vai ser banido, né? Mas, enfim. Assim que você capturou, ou que nasceu o pokémon, ele já registra. E as Shards, a Evolution Shards, que são fragmentos de evolução, de pedras de evolução, é genérico para todo mundo. Cara, eu achei um pouco rápido esse finalzinho aqui, do personagem correndo. Se é que é o personagem que está correndo no mundo real, foi feita essa representação. Nesse outro vídeo aqui, que eu vou tirar o volume, e vou deixar passando aqui. A captura de pokémon estava ocorrendo de noite. Infelizmente, a questão gráfica ficou um pouco baixa, para não dizer assim... Muito baixa, tá? Então... Eu achei, né, meio em eca, certo? Mas, até de noite, já foi dito que vai usar um pouco do cenário, ou cenário virtual. Aqui tem a parte da XP, que o treinador ganha, por capturar, porque vai precisar futuramente, né? Dá pra ver que ele está fazendo uma conexão via TeamViewer. Não sei por que ele fez essa conexão via TeamViewer. Se alguém do Brasil já conseguiu jogar Pokémon GO, através de VPN, ou do TeamViewer, que nem vocês estão vendo ali, fake e tudo mais. Porque eu não consegui nem baixar o aplicativo, mesmo tentando burlar, certo? Essa questão aqui do mapa, ele não sabe se ele está andando no mundo real, ou ele está, provavelmente, com questão em relação ao GPS. Aí ele vai ali tentar capturar, ou ver uma estátua e tudo mais. Tem a parte dos itens. Pelo vídeo, assim como os gráficos estão bem ruins, eu achei uma coisa que vai ser meio leve, de ser rodado. E tem as telinhas aqui, de apresentação, e o que você deseja fazer, etc, etc. Porém, né, você vai ganhar Pokébola andando, achando os prêmios e tudo mais. Como ele resolveu jogar de noite, visualmente o mapa, assim, né, ficou meio estranho, meio feio, pra falar bem a verdade pra vocês. Tá? E quando ele clicou nessa estátua ali, ó, ele ganhou um ovo, e ganhou várias Pokébolas. Então, você vai achar os itens assim, pessoal, certo? Tanto Pokébola, como o ovo, como o Pokémon perdido, ou outras coisas a mais, como mel, comida, etc. Aqui ele mostra que ele tem 10 ovos. E como é que você vai fazer pra chocar? Ó, você precisa andar 1km pra chocar esse ovo. Você vai selecionar o item e vai sair andando, e vai chocar o ovo, e ele vai vir um Pokémon aleatório. Certo? É isso que você tem que ter em mente. Tá? Deixa eu avançar aqui mais um pouco. Aí ele vai aqui em outro, em outra estátua, outro ponto, né, que tem prêmio, não tinha nada, e ele parte pra outro e vai andando. Mas ficou meio estranho, porque, cara, como é que ele tá andando tão rápido, assim, dentro do jogo, no mundo real, sabe? E aí ele coleta, ó, ele acha as Pokébolas. Então, a gente pode ver que tanto Pokébolas normais, como Master Balls, ou outras questões, opa, peraí, é isso mesmo que eu li aqui, ó, GPS Fake Location. Ah, que legal, ó. Isso é interessante, tá vendo? O cara tá usando o GPS Fake Location no... GPS Fake Location. Ou seja, tá funcionando o GPS Fake no beta. Então, por isso que eu achei que tava muito suspeito o personagem andando muito rápido, sabe? Então, provavelmente, como ele tá acessando o TeamViewer, então, descubram aí, brasileiros, e... Já façam aí os Gameplays aí. Eu vou tentar investir final de semana, ou não, ou daqui a pouco, tentar ver como é que faz pra jogar com GPS Fake, e fechar a VPN no Pokémon GO e tudo mais, porque você tem que tá lá, né? Então, vamos ver aí como é que dá pra fazer essa Maracutaia aí, de conta, etc, etc, certo? Bom, eu achei meio fraquinho o jogo do Pokémon GO. É, desculpa aí. É, tá? Sério, desculpa mesmo. É, talvez eu tava querendo expectativa demais. Claro, vou jogar, vou fazer vídeo, né? Tem que manter o canal aqui. Mas, vamos ver. Assim que lançar, se vai ficar melhor, né? A questão do GPS Fake, etc, etc, e etc. Aqui, parece que ele desbloqueou um item, né? Ele subiu do level ali, pro level 2, e ele desbloqueou um item que é a Great Ball, que é uma Pokéball melhor, certo? Aí, ele vai andando, né, com o GPS Fake dele. Não sei se ele fica alterando entre uma posição e outra, porque toda hora ele tem que mexer num negócio aqui, que a tela fica saindo e voltando. Ó, ele sai e vai pra outro lugar. Ah, vai pra lá, será? Ó, daí sai e volta, sai e volta. Né, talvez o GPS Fake precise disso. Aí, aqui é uma parte que ele seta pra ele andar, mas não dá pra saber o que ele mexeu, aonde que ele entrou aqui, ó. Tá certo? Ó, ele mexeu em algum lugar, colocou um ponto de acesso pra andar, pra ver, e chegar até determinada posição. Tem o nome do GPS Fake, o lugar que ele tá ali, o local? Pô, infelizmente não tem, galera. Né? O cara tá errado? Vai tomar ban? Bom, boa pergunta, é um beta. Se precisa de K ou não, se alguém conseguiu baixar a DPK e conseguiu fazer um Team Viewer, no caso aqui, que é o que acontece eu aqui, ó. Tá ali, ó, Team Viewer. Se você tentar configurar Japão, o Team Viewer, ok, porque o jogo, a princípio, tá em inglês. Então é isso, galera. Tentem fazer a maracutaia de vocês, tá? Tanto com o GPS Faker, quanto outro programa aqui, que eu não sei, não dá pra ler. Quanto uma VPN pra ver se você consegue baixar. Se você conseguiu, posta aí o passo a passo, como fazer, certinho, bonitinho, etc, etc. O nome do lugar aqui tá como Mignon, ó. Mignon, mas, enfim. Não sei, Xangai, Japão, etc. Daí aqui não dá pra ver direito os pontos, ó. Ele tá andando e é isso. Ou seja, o pessoal usa fake, né? Mas, tá aí o primeiro gameplay e eu comentando, né? E tá todo mundo, ah, vazou, vazou. Não, o cara foi lá, fez uma maracutaia e é isso. Se você gostou do vídeo, não esquece de se inscrever no canal, né? Você vem aqui no... Gudu, youtube.com.br GuduOficial Eu vou colocar como vazou dois, alguma coisa assim. Com, né, minha crítica, sugestão. E o que eu tô achando, por enquanto, dessa enrolação do Pokémon GO. Todo mundo tava com expectativa e agora tá descendo. Talvez porque eu esteja muito cansado, etc, etc. Vou tentar ver como é que eu faço pra baixar no meu smartphone o Pokémon GO, né? Como deixar ficar VPN do Japão, por exemplo. Google Play, etc. E ver se realmente dá pra fazer alguma maracutaia, algum acesso. E por aí vai. Vou tentar baixar aqui um GPS fake através da Play Store. E acho que é isso. Inibir que... Como é que eu posso explicar pra vocês? Inibir. A... A minha... A minha localização. É... Tipo, no sentido de... Como é que eu posso dizer pra vocês, cara? Ó, tem aqui, ó. Get Pro, blá, blá, blá. Mapa. Fake Free. Fake Free. GPS Move Location. Tá aqui um monte de coisa, cara. Ó, me encanta, simula perfeitamente e blá, blá, blá. Recomendado. Epp Show, cumpre o que promete. Enfim. Tem aqui os GPS fake. Spoofer Location Free. Acho que é esse que o cara tava usando ali. Que ninguém quer usar fake GPS... É... Né, de coisa. Mas, enfim. Acho que é isso. Eu vou tentar fazer aqui as maracutaia. Vamos ver se dá certo. E se der, eu posto aí o vídeo, eu tentando, né? Abrindo, etc, etc. Então, se você gostou do vídeo, curta, compartilhe. Se inscreve aí, youtube.com.br Gudo Oficial. Vai lá no meu Facebook. Facebook.com.br Gudo Oficial. E se inscreve lá. Desculpe aí, com referência a fake, com referência a falcatrua, etc, etc. Mas, enfim. Se a gente quer testar ou quer fazer alguma coisa do gênero, a gente tem que tentar alguma coisinha, assim, básica, né, gente? Se não, tipo, meio que, né? Meio que fode. Certo? Ó, habilitar o GPS Location e desabilitar o Wi-Fi. Interessante, cara. Vou desabilitar o Wi-Fi. Mas, enfim. Acho que é isso, por enquanto. Até o... Até o próximo vídeo. E fui.